Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Enderson Moderno, Agile Coach. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Scrum, que é uma ferramenta de metodologia ágil, um framework bem simples. E por favor, antes aí, se inscrevam no canal, ligam o sininho para vocês ficarem antenados nos próximos vídeos que virão. Dá um curtir, apoia o canal, ajuda a gente, que assim a gente mantém o conteúdo vivo, tá ok? Solta a vinheta aí então! Então vamos lá! Coluna Ferramenta Ágil, tá ok? Scrum, Scrum é simples, o Scrum 353, tá? O que essa ferramenta faz? Ela vai ajudar você a se planejar, planejar o seu trabalho, para você executar ele em períodos. Então por que é 353? São três papéis, eu tenho aqui o Product Owner, o Scrum Master e o Team, que vai desenvolver, que vai trabalhar sobre essa ótica aí da entrega. Eu tenho esses eventos, são cinco, então aí está o três primeiro dos papéis, cinco aqui de eventos. Quais são os eventos? São reuniões, tá? Planning, a própria sprint que tem duas semanas que nós vamos trabalhar aqui, pode ser de uma a quatro semanas, mas eu acho que uma sprint de duas semanas é o mais básico e efetivo aí para você estar trabalhando, não é nem tão curta e também não é muito extensa. Tem a reunião de revisão, a review, tem uma reunião de retrospectiva, ou seja, a gente faz uma retrospectiva sobre o processo de trabalho que a gente fez, para ver o que dá para melhorar, então é aqui que está a melhoria contínua. E tem uma reuniãozinha aqui de 15 minutos, que a gente chama de daily meeting, a daily, né? Reunião diária. E tem três artefatos, essa palavrinha aqui, artefatos, confunde um pouco, mas vocês vão entender como é simples. Eu tenho aqui o Product Backlog, ou Backlog do produto, que é uma lista com todas as ideias, as histórias, de tudo aquilo que eu tenho que fazer, que eu imagino que eu tenho que fazer. O Backlog da sprint, o Product Backlog, ele é refinado aqui, eu já vou explicar como, para dentro de uma lista do que vai ser feito durante a sprint, ou seja, durante as duas semanas. Eu tenho uma lista com um monte de coisa e vou selecionar só o que eu vou fazer durante as duas semanas. E o próprio produto entregue, o produto do nosso trabalho, aquilo que a gente executou. Então, como é que funciona isso aqui? Muito simples. Vamos começar aqui brincando com a planning. Aqui eu vou pegar essa planning aqui. Primeira reunião que a gente faz. Então, vamos fazer a reunião de planejamento. Quem é que está na reunião de planejamento? O Owner, o Time, e o Scrum Master para acompanhar todo mundo. Cada papel desse aqui, tem uma função no planejamento. O Scrum Master vai garantir que tudo vai acontecer, na data, com todas as pessoas envolvidas, que não vai ter problema nenhum para executar essa reunião. O Owner, ele traz com ele o artefato que a gente chama aqui de Backlog do produto. Então, ele traz aqui para a reunião o Backlog do produto. E aqui, a ideia é entrar com o Backlog do produto nessa reunião e no final da reunião, a gente sair com outro artefato, que é o Backlog da Sprint. Então, está aqui a saída. Então, vamos ver se vocês entenderam. Bem simples. O Owner vem para a reunião, traz o Backlog, ou seja, a lista de desejos. Ela entra na reunião. O time que está aqui embaixo, discute cada uma das histórias aí, das ideias que está nessa lista, que passa sentido junto com o Owner, e seleciona o que vai ser feito. Então, a brincadeira é mais ou menos assim. O Product Owner aqui, ele fala para o time que essa história aqui é prioridade. Então, deixa eu desagrupar aqui. Essa historinha aqui é uma prioridade que tem, porque é importante para o cliente. Essa daqui. O time discute como é que vai ser feita. O time discute aqui como é que vai executar, se é possível. Então, deixa aqui que nós vamos fazer nas próximas duas semanas. E a gente repete isso daí para todas as outras histórias. Então, a gente vai fazendo o seguinte. O Owner, ele praticamente, ele prioriza o que tem que ser feito. O time vê como é que vai ser feito e coloca aqui para fazer. Então, a gente seleciona algumas histórias aqui. Estou passando ela de um Backlog para outro. Desse bocado de coisa que eu tinha para fazer, eu estou selecionando o que faz sentido para ser feito. Então, vamos lá. O time acha que consegue fazer tudo isso daqui. Selecionamos umas aqui. Bom, está bom. E uma vez selecionado desse montante aqui, o que é que eu consigo fazer em duas semanas, então, vem a Sprint. Agora chegou a hora da Sprint. Sprint vem aqui. Ou seja, durante duas semanas, eu vou pegar cada uma dessas histórias aqui que eu selecionei para serem feitas. E vou executar. Então, todo dia eu estou fazendo alguma história aqui. Estou fazendo várias ao mesmo tempo. Estou fazendo essas histórias. Quem está fazendo isso? O time. O time que está trabalhando aqui na Sprint. Para o time conseguir trabalhar nessa Sprint, todo dia eles fazem qual reunião? Essa daily aqui, de 15 minutos. Então, todos os dias o time faz uma reuniãozinha de 15 minutos para decidir qual dessas histórias, qual dessas ideias, dessas atividades vão ser executadas aqui durante duas semanas. vou deixar umas histórias aqui para trás fingir de conta que não deu para entregar tudo. Quem é que vai na daily além do time que conversa que vai fazer? O owner, aliás, o Scrum Master. O Scrum Master acompanha todos os dias para ver se é na daily que ele verifica ou ela verifica se o time tem algum problema para executar alguma história. alguma dessas histórias aqui tem algum problema aqui, olha, não dá para fazer isso daqui e pintou um problema, tá? Pintando de vermelhinho aqui, algumas que deram problema. Vou pintar de verde as que o time conseguiu completar durante duas semanas. Todos os dias trabalhou um pouquinho nelas e conseguiu terminar. Então, foram terminando aqui as histórias. Eu vou fazer depois um vídeo só falando sobre histórias, tá? Para que vocês tenham aí formas de escrever e dê mais a entender melhor aí. Mas pensa que isso aqui é uma ideia. Se eu estiver construindo uma casa, eu quero uma porta, eu quero uma janela, isso é uma história. Tá? Se eu estiver construindo aí um carro, eu preciso de um carro verde que tenha aí quatro rodas, que tenha um motor potente, etc. e tal. Isso tudo são histórias, tá? Então, todos os dias o pessoal conversou aqui com a participação do Scrum Master e concluíram algumas histórias. Algumas não conseguiram concluir, teve algum problema. Tá? O que acontece aqui agora? A gente tem um evento chamado Review. Então, a Review vem aqui, logo depois que acaba duas semanas. quem participa dessa Review aqui, ó. O time inteiro participa. O Scrum Master verifica, vai junto lá para verificar, ele que garante que vai estar todo mundo na reunião. E o seu Product Owner aqui, o Senhora Product Owner, vai nessa reunião. Essa reunião é bem simples, esse evento aqui. É quando o Owner, ele olha o que foi feito, o time apresenta o que fez. E ele dá ok ou não ok. Diz o que precisa melhorar em cada uma dessas histórias. Então, vamos fazer de conta que essa história aqui tá ok. Essa história aqui tá ok. Essas duas nem terminou. Essa aqui tá ok. Essa daqui precisa de melhoria. Então, a gente vai deixar ela aqui porque não precisamos melhorar. Não ficou bom. Essa aqui tá ok. E essa daqui precisa aí também vai de ajuste. vamos fazer de conta que ficou alguma coisa aí que não ficou boa. Precisa de ajuste. Então, eu tenho aqui duas histórias que não foram terminadas e duas histórias aqui, uma precisa de uma melhoria e a outra de um ajuste. Alguma coisa nesse sentido. Elas voltam pra onde? Elas voltam lá pro back logo do produto. Elas ficam aqui esperando pra serem escolhidas novamente. E essas duas histórias que ficaram aqui pra trás que não foram nem começaram a ser feitas. Não deu tempo. Nem de começar. Também, elas também voltam aqui pro backlog do produto pra serem feitas posteriormente. Aqui nessa reunião a gente já tem aqui algumas histórias. E isso daqui como o Product Owner deu ok, então o que acontece? Entra a história feita nessa reunião, nesse evento e sai o que? Sai o produto. O produto em si. É isso que foi feito aqui. Quando ele fala, quando o owner fala isso que vocês fizeram, vamos usar, é onde entra é onde entra aqui o cliente e a diretoria e qualquer pessoa envolvida nisso daí. Quem tá esperando o produto do seu trabalho, essas pessoas já vão poder então usar esse produto. É tudo feito pensando pra elas usarem esse produto aqui. Então, esse produto já tem essas histórias aqui feitas nele. a partir desse momento nas primeiras duas semanas de projeto eu já tô entregando valor, eu já tô entregando coisa. As pessoas já estão podendo usar aqui. Tem tudo? Não, não tem tudo. Se fosse uma casa eu só terminei o quarto, a sala, a cozinha e o banheiro. Não tem tudo. Se for um software, um aplicativo, vamos supor aplicativo de banco, tem só aí a transação de pagamento e o extrato, por exemplo. Mas, já dá pra que as pessoas envolvidas, interessadas nisso daí, utilizem. E elas o quê? Começam a dar feedback. Então, ao utilizar uma dessas coisas que foram entregues, os clientes começam a reportar pro product owner aqui alguma ideia de melhoria, alguma percepção do próprio cliente. Então, surgem aqui novas histórias no backlog do produto de melhoria que o cliente que passou. Tá bom? Isso é natural. Então, o backlog, ele pode aumentar. Ou seja, as mudanças acontecem. Existem novas necessidades. O que vai acontecer agora? Nós vamos pra uma próxima interação. Terminou essa? Pra ir pra uma próxima interação, a gente faz o seguinte. tem uma reunião aqui de retrospectiva. Vou botar ela aqui. Vou até tirar a diretoria aqui. Diretoria vem pra baixo. Isso. Então, eu tenho aqui a reunião de retrospectiva. Quem vai na reunião de retrospectiva? O time. E o Scrum Master acompanha pra garantir que essa reunião ocorra, ajuda, conversa. O que faz a retrospectiva? Vamos analisar o processo de trabalho que a gente fez em duas semanas. Por que a gente não conseguiu terminar duas histórias? Por que teve duas histórias que teve problema? Vamos tentar não repetir esse problema. Vamos entender aqui o feedback que o cliente tá dando. O que que tá acontecendo? O que que a gente pode fazer a respeito? Então, é nessa reunião de retrospectiva, após duas semanas, é que eu verifico como eu posso melhorar meu trabalho. Então, esse é o processo de melhoria contínua. Então, aqui eu tenho claramente, eu tenho uma porção de desejos, planejei só o que eu ia executar, executei, conversei todos os dias, 15 minutinhos para não tomar muito tempo de todo mundo, validei com essa pessoa, com o Product Owner e entreguei para o cliente. Então, eu fiz isso em duas semanas. Ele já tá usando, ele não tá esperando meses para usar alguma coisa. Ele já tá podendo experimentar o básico que tem mais valor aí na visão do cliente para uma determinada ferramenta, para alguma entrega de trabalho aí de vocês, tá? O que eu vou fazer com isso daqui? Isso foi a primeira interação de duas semanas. Então, essa daqui é Sprint 1. Agora, aqui em diante, nós vamos fazer Sprint 2. Então, eu vou copiar tudo isso daqui. vamos fazer aqui a Sprint 2. Próxima interação de duas semanas. Essa aqui é a 2. Então, aqui vai ser a segunda Sprint. E sucessivamente, nós vamos fazer várias até entregar tudo. Então, novamente, vamos recomeçar. Não tem mais segredo. Aqui ficou fácil. O Owner vem na Plane junto com o time. Quem chamou todo mundo foi o Scrum Master. Garantiu que todo mundo estava na reunião de planejamento. Então, é legal que ela ocorra sempre no começo. Ela, senão, não tem como se planejarem. Vamos selecionar junto com o Owner. O time junto com o Owner escolhe quais são as histórias aqui que tem prioridade. Então, vamos fazer de conta que nós vamos fazer as que estavam erradas. As duas que ficou para trás, que não deu tempo. Uma melhoria para o cliente. Outra melhoriazinha aqui, outro ajuste para o cliente que o cliente pediu. E vamos pegar outras histórias. Não vou nem pegar mais melhorias aqui do cliente. Vamos pegar outras histórias. Que faz sentido aqui. Quem está priorizando isso? O Owner e o time está conversando junto com ele para ver o que é viável ser feito e o que dá para fazer. Então, o time vai tentar se esforçar aqui para entregar um pouquinho mais dessa vez. Tá? E aí, recomeça. Todos os dias as pessoas conversam 15 minutinhos com a presença do Scrum Master para verificar se tem algum problema. E todos os dias as pessoas vieram aqui fazendo coisas. Quantas histórias eu posso fazer por dia? quantas vocês conseguirem fazer? Não tem problema nenhum. Quantas atividades, quantas coisas vocês conseguirem fabricar todos os dias em duas semanas eu estou fazendo aí e todo dia eu vou terminando alguma coisa. É, vou fazendo lá. Então, vamos fazer de conta que aqui eu entreguei tudo. Fiz tudo. sem segredo, o owner vem aqui na review o time apresenta o que fez para o owner o owner diz o que está pronto ou não. Então, vamos pegar tudo isso daqui vamos pegar essas histórias todas aqui vamos dizer que todas elas dessa vez ficaram boas que o time melhorou bastante então aqui o produto ganhou peso olha quanta coisa a gente já fez o cliente já vai poder usar isso aqui diretoria está contente vai poder usar isso aqui mas ele já vem usando desde a primeira sprint lembra que a gente já tinha essas quatro coisas entregues então a gente vai ganhando performance é natural dentro do Scrum as pessoas vão entregando cada vez mais e o cliente já vai vendo valor nas entregas do começo isso diminui muita ansiedade então a frustração ela é muito baixa a gente não tem aquela característica de demorar para ver o resultado a gente vai vendo o resultado a cada duas semanas isso é um negócio muito legal esqueci aqui o Scrum Master está na review sempre Scrum Master está em todas para garantir que tudo funcione tá bom terminou aqui a review enquanto o cliente aí vai ficar com um negócio para funcionar para usar o time está se reunindo aqui na retrospectiva conversando entre eles junto com o Scrum Master se deu certo as últimas melhorias que foram implementadas pelo jeito aqui sim porque conseguiram entregar tudo e está indo tudo bem então vai se repetindo isso vai ter uma sprint 3, 4 vai embora não tem até acabar o backlog né o backlog tem uma tendência aí de toda vez que o cliente usa o que a gente está entregando dele pedir dar um feedback a respeito aí então ele tende a ficar aumentando diminuindo conforme vai entregando e depois ele volta a aumentar então ele é vivo tá na lista de desejos bom para quem ainda não entendeu o Scrum 353 eu vou vamos fazer o seguinte vou explicar para vocês aqui de uma outra maneira que não é essa tradicional comum aí de mercado como é que funciona o Scrum uma outra visão tá bem simples também então vamos lá aqui eu tenho um mês de trabalho né eu tirei fora os domingos e a segunda e os sábados deixei aqui só a segunda terça quarta quinta e sexta então eu tenho os dias aqui notem essa parte aqui de cima fazer uma linha melhor aqui essa parte aqui de cima é uma sprint e essa outra aqui é outra sprint ou seja eu tenho duas semanas no mês na sprint 1 e duas semanas aqui embaixo então eu tenho quatro semanas desse mês divido em duas sprints olha que bacana o que vai acontecer nessas sprints vamos fazer a primeira sprint esse dia 1 aqui vai ter o planejamento beleza aí tá fácil hein gente esse outro dia aqui o último dia de duas semanas vai ter uma revisão e também vai ter uma retrospectiva pode ser no mesmo dia de manhã eu faço a revisão de tarde aqui eu faço uma retrospectiva quem é que participa dessas dessas cerimônias dessas reuniões o owner deixa ele menorzinho aqui tá na planning e tá no final da sprint aqui na review o scrum master tá em todas isso aqui tá em todas baladeira gosta de tá em todas todas as reuniões fazem sentido pro scrum master tá porque é ele ou ela que garante que essas reuniões estão ocorrendo e ninguém tá faltando o horário o agendamento toda a organização a sala se a sala tá disponível seja uma remoto ou seja presencial e quem que vai aqui também o time o time tá no planejamento então nesse dia aqui tá todo mundo o que que acontece no planejamento nós temos um backlog ou seja uma lista de desejos aqui e eu tenho que selecionar o que que eu vou fazer durante duas semanas então aqui ó sprint backlog pra essa sprint aqui nessa reunião de planejamento eu simplesmente seleciono da minha lista de desejos tudo o que eu vou fazer eu pego aqui um bocado de coisa pra fazer ó tô trazendo conforme a priorização do owner o time conversando com ele vai entendendo o que que dá pra fazer nessas nessa próxima sprint nessas próximas duas semanas e vai selecionando aqui ó tá bom acho que isso aqui a gente consegue fazer nessas duas semanas ó que beleza o que que acontece aqui todos os dias o time se reúne então vamos pegar a dele ali ó só pra contextualizar essa daqui é sprint ó tenho aqui o íconezinho eu vou usar e aqui também é uma sprint então são duas sprints aqui sprint 1 e sprint 2 tô trabalhando nessa aqui eu tenho então todos os dias uma daily todos os dias eu tenho uma reunião diária ó todo dia vai ter isso vamos lá todo dia garantir quem é que garante que essa daily ocorre todos os dias Scrum Master Scrum Master verificam se todo mundo tá na daily se tá vindo fazer reunião é reunião rapidinha de 15 minutos é só pra validar se no dia de hoje tá ocorrendo ó quantas dailys eu tive aqui então Scrum Master e o time eles estão em todas todos os dias se reunindo Scrum Master pra verificar se tem algum problema e o time pra discutir o que foi feito ontem o que vão fazer hoje se tá tudo bem pra todo mundo né se querem dividir tarefas se querem trabalhar juntos aí em alguma atividade tá bom aí que legal então todo dia olha como é que ficou todos os dias aqui o time e o Scrum Master estão na luta o que eles estão fazendo estão fazendo a história então vamos fazer de conta aqui ó pegar essas histórias vou pegar essas histórias aqui vou pintar de verde deixar elas alinhadinhas aqui e vamos trazer pra cá vamos fazer de conta no primeiro dia acabou a reunião aqui ó eu já entreguei uma história já fiz alguma coisa o time inteiro no segundo dia vamos deixar elas um pouquinho mais pra cá pra não atrapalhar no segundo dia o time fez mais duas conseguiu terminar mais duas coisas terceiro dia mais uma coisa no quarto dia eles estavam fazendo umas duas histórias aqui ó uma delas deu problema e aí avisaram aqui o Scrum Master ó então enquanto o Scrum Master fica nesse problema aqui pra resolver o time não para o time continua trabalhando então ele vai lá no quinto dia e conseguiu entregar mais alguma coisa no sexto dia entregou mais coisa no sétimo entregou mais duas e aí hipoteticamente o Scrum Master já conseguiu resolver aquela história aquele problema então o time já veio aqui conseguiu trabalhar entregou no dia seguinte ó veja o time não parou por causa de um problema tem uma pessoa focada pra resolver esse problema né pra acompanhar pra gerenciar ele que é que é Scrum Master e o time continua fazendo todo dia vai terminando só que todas tudo que vai terminando durante o dia não entrega assim ah tá pronto vamos fazer não vai ter uma reunião agora que chama Review o time traz pra Review tudo isso que terminou então vamos trazer pra cá terminei no primeiro dia que eu terminei no segundo então ficam ficam duas semanas aí meio que represada essas entregas pra validar tudo pra ficar vendo tudo certinho e tal inclusive a história que deu problema que conseguiu resolver aí durante o caminho então tá aqui ó tô trazendo todas as historinhas aqui pra dentro da Review na Review é o owner que olha e verifica se tá ok se não tá ok as coisas se tá aderente aquilo que precisava ou não estando aderente o que sai aqui da Review é o produto final em duas semanas então aqui eu tenho um produto quem tá interessado nesse produto o cliente os envolvidos diretoria os sócios os proprietários enfim um monte de gente então eu já tenho aqui uma ideia de que o produto ele já tem valor que já dá pra ser usado tem tudo tem tudo que eu preciso não tem mas o que tem já dá pra usar então essa ideia você já traz valor logo na primeira sprint você já traz valor rápido né já tem alguma coisa já dá pra usar vou esperar entregar tudo esse era o problema que você tinha nos modelos mais tradicionais às vezes demorava meses pra você dar resultado e nisso daqui você dá resultado em duas semanas outra característica é organizado as pessoas tem aqui rituais ritos e papéis bem definidos apesar de ser simples só três papéis pra fazer a coisa acontecer e a gente vai repetir ó óbvio porque assim sobrou coisa aqui ainda pra fazer ó tem coisa pra fazer eu só fiz em duas semanas então eu tenho aqui outra interação aqui embaixo eu vou repetir vou planejar no primeiro dia vou trabalhar dia todos os dias aqui com o time eles vão se reunir diariamente pra ver se tá tudo bem tendo problema o Scrum Master atua com pra pra solução bom chega no último dia a gente faz a revisão faz uma retrospectiva retrospectiva é importante quem que participa da retrospectiva o Scrum Master e o time não se esqueçam a retrospectiva é pra discutir se esses problemas aí que ocorrem eventualmente como aquela historinha lá que deu problema aqui no no dia 4 não dá pra gente melhorar não dá pra não acontecer mais o que do nosso processo de trabalho faz sentido a gente melhorar pra poder entregar mais rápido pra entregar melhor tá esse processo ele é muito comum né que haja sempre mudanças no backlog durante a sprint e aí o que o owner faz a nota deixa lá no backlog pra próxima então ele ele blinda o time porque o time consiga o time consiga terminar aquilo que se propôs então em duas em duas semanas você vai entregando sempre um pedacinho daquilo que tem que ser feito e no acúmulo do tempo você consegue entregar bastante coisa e você vai a cada duas semanas validando se aquilo tá certo e tentando melhorar o processo de trabalho então você vai melhorando com o tempo também né não só entrega mas tudo a interação entre as pessoas tudo tudo melhora tá é motivacional você tem aí um dia pra pra fazer essa review e comemorar que a gente caminhou durante duas semanas em geral os problemas os desafios que as empresas tem demoram meses né então a gente vai comemorando cada etapa que a gente vai vencendo a cada duas semanas isso motiva pessoas motivadas a gente sabe que elas são capazes de muita coisa então é isso pessoal o Scrum 353 Scrum simples pra vocês aplicarem no trabalho de vocês né espero que vocês tenham entendido as interações escreve aí se você gostou chegou até aqui no canal liga o sininho que vai ter mais vídeo vou passar várias dicas aí pra vocês de como fazer melhor cada uma dessas reuniões vou passar outras ferramentas até ferramentas que façam mais sentido pra quem não entrega produto pra quem não tem um projeto pra quem não consegue se planejar eu tenho ferramenta pra quem não consegue se planejar em metodologia a gente consegue fazer isso aí funcionar e obrigado aí por participarem tá por acompanharem até a próxima tá bom fala pessoal tudo bem sejam bem-vindos aí bem-vindas ao canal pra você que não é inscrito aí ó se inscreve liga o sininho pra ficar atualizado aí das nossas informações hoje nós vamos falar sobre as atualizações do Scrum 2020 tá o Scrum que era simples já o guia parece que ficou mais simples ainda mas tem alguns detalhes ali que podem confundir ali então vamos desmistificar algumas ideias aqui e o foco desse conteúdo é na prática tá não é pra quem tá estudando pra tirar alguma certificação mas como é que você vai atualizar aí o seu dia a dia tá bom então vamos lá bom primeiro de tudo que o Scrum não mudou tá os 353 ele ainda possui a mesma estrutura aqui a parte de papéis agora nós temos responsabilidades vamos entender como é que ficou mas essa continua sendo a mesma estrutura do Scrum então ferramenta ágil tópico Scrum atualizações 2020 principais mudanças aí tá ele ficou menor então ele ele tá mais ele tá 30% mais simples ali o conteúdo então o tamanho do guia é menor de 19 páginas foi pra 13 né você você vê um guia de 19 páginas que já era enxuto agora com 13 páginas né ele ficou muito mais objetivo você vê e entende que não é preciso processos complexos né toda aquela gama de informações pra que as pessoas consigam trabalhar de uma maneira efetiva com produtividade tá bom continuando aqui time Scrum né parou de usar o termo time de desenvolvimento e passou a usar aqui time Scrum os times eles eram auto-organizados e multifuncionais determinava-se quem e como ia ser feita as coisas né os times determinavam quem e como ia fazer agora o time passa a ser autogerenciado continua sendo multifuncional ou seja todo mundo faz todas as tarefas mas percebam que o autogerenciamento traz uma ideia aqui do o que deve ser feito além do quem e como então o time Scrum acaba decidindo o que deve ser feito e o time Scrum agora passa a definir além do quem e como o que deve ser feito o que isso significa significa que na prática existe menos ainda a participação daquela liderança que determinava o que deveria ser feito isso passa no próprio guia agora se traz essa ideia do que deve ser feito é o time é o time que decide então o time não é só mais auto organizado agora ele é autogerenciado ele não define só quem e como serão executadas as atividades mas agora quais atividades o que será feito tá e vamos entender aqui então um pouquinho mais para baixo do que nós estamos falando as responsabilidades então deixou de ser papel passou a ser responsabilidade o nome dos product owners Scrum Master e do time porque traz mais essa abordagem mesmo do sentimento de dono sobre 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 as atividades os papéis que eram Scrum Master time de desenvolvimento e produto owner continuam os mesmos mas agora são tratados como responsabilidade é importante trazer importante trazer é isso isso forte aí para que seja entendido o conceito simples dessa nomenclatura de papéis passar a responsabilidade traz à tona essa ideia de autogerenciamento muito forte notem que aquele sentimento de dono aqui aflora então é importante que os times além de multifuncionais que eles tenham organização eles também saibam se gerenciar continuando aqui eu acho que dos papéis agora tratados como responsabilidade o que chama mais atenção aqui é do Scrum Master que ele agora é responsável pela eficácia do time Scrum habilitando o time Scrum para melhorar as suas práticas dentro do framework Scrum isso aqui já é o tradicional nada mudou mas perceba que o Scrum Master agora ele é líder servidor para o time Scrum ele passa a ser então um verdadeiro líder que serve ao time Scrum e a organização mais ampla ou seja a gente percebe que o guia traz então uma característica para o Scrum Master que ele não é só mais um líder servidor para o time que ele trabalha mas para toda organização eu acredito que isso vai impulsionar lideranças do mundo todo a tirarem certificações relacionadas a Scrum Master e as empresas passarão a incorporar o papel do Scrum Master para os líderes dessas equipes coordenadores gerentes eu acredito nesse movimento uma vez que agora se traz para dentro para dentro do Scrum o próprio guia traz isso explícito que a gente está falando de um líder que além de ser um servidor para aquele time é para toda a organização de um time autogerenciável então provavelmente essa liderança vai começar a ocupar esse tipo de posição de líder no time o Scrum Master acaba tendo então até então a gente via muito no universo de tecnologia um bom desenvolvedor se transformando se transformando em um Scrum Master por ter capacitação hard skill técnico agora a gente pode ver uma movimentação bem diferente acontecendo onde as lideranças coordenadores gerentes supervisores nesse sentido tirando a certificação de Scrum Master para conseguir desenvolver essa responsabilidade nesse formato de liderança muito mais colaborativa facilitadora já que ele já tem em si o cargo ali dentro da empresa então chama muita atenção esse ponto também lembrando que aqui nós estamos falando dos pontos práticos ali para o dia a dia e esses impactos a Daily também ficou legal não tem mais essas perguntas o que eu fiz ontem o que eu farei hoje e eu encontrei algum impedimento deixa de existir ela passa a ser muito mais flexível e não é o único momento a Daily não é mais o único momento onde o time conversa durante o dia explícito no guia agora que o time pode se encontrar durante o dia uma coisa natural que a gente já fazia mas agora traz isso dentro aí do guia e dos fundamentos então está explícito essa ideia de conversar mais ter mais colaboração durante o dia e a Daily em si continua sendo em 15 minutos mas ela não traz mais essa característica daquelas três perguntas o que eu fiz ontem o que eu vou fazer hoje e se tem algum problema pode ser feita de uma maneira aberta como os times gostam de fazer eu particularmente acho que a Daily é boa para atualizar o Kanban de informações ou a sua gestão visual seja qual for terminados os 15 minutos de atualização da gestão visual pode-se conversar mais entre o time ou não precisa ser o time todo podem ser pessoas chaves que estão entre si com alguma dúvida algum problema para resolver e eu acho que isso aí é o que a gente faz de bom no dia a dia já legal que o guia está trazendo essa abordagem a planning agora ela ganha um pouco mais de corpo a gente tem aqui agora três tópicos que tem que ser tratados na reunião de planejamento por que que o sprint tem valor o que que pode ser feito na sprint e como que o trabalho escolhido será feito são esses tópicos que vão ser tratados na planning tá é importante dizer que a gente já trabalhava com a ideia de sprint goal né o objetivo do sprint agora o guia traz isso muito mais é claro é importante a gente entender no planejamento o por que que aquela sprint está sendo feita qual que é o valor dela né e como que a gente vai conseguir fazer esse resultado nessa sprint então isso é importante traz ali uma responsabilidade maior para o planejamento para que ele entenda lá no planejamento de fato se a estratégia né se o objetivo está alinhado com aquilo tá bom isso acaba impactando a review tá a review agora ela possui uma característica um pouco diferente os incrementos eles podem ser entregas durante a sprint ou seja não se represa mais os incrementos os artefatos ali do incremento que vai ser implementado ali no final da sprint não faz mais isso por causa de devops essas práticas durante a sprint vai terminando a entrega já vai saindo tá então isso impacta a review né essa reunião de revisão porque ali você invariavelmente muitos times represavam as entregas durante a sprint para chegar na revisão receber o ok e ali subir para a produção então isso acaba né esse tipo de coisa acaba vai se terminando durante a sprint já vai entregando então a review vai cada vez mais ficando como uma reunião de venda daquilo que foi feito de mostrar mas aquilo já está no ar aquilo já está funcionando aquilo já está na mão do cliente aquilo já já está sendo operacionalizado né vamos lá os artefatos de uma review agora o objetivo do sprint o objetivo do produto e a definição de pronto então traz agora o dodge que a gente sempre falou né definição de definition of done ela vem dentro do guia então finalmente colocaram ali o definition of done dentro do guia e aqui acho que um caso bem interessante para a gente abordar o produto tem agora a definição do que é um produto um produto é um veículo para entregar valor ele possui fronteiras claras e stakeholders conhecidos usuários ou clientes bem definidos um produto pode ser um serviço isso ficou engraçado né um produto físico ou algo abstrato ou seja o scrum ele acabou entendendo que existe mais de uma definição do que é o produto então ele fechou aqui aquilo que se trata entendendo isso o objetivo o objetivo do produto descreve um estado futuro do produto que pode servir como um alvo para o time scrum planejar em sua direção o objetivo do produto está no product backlog por que que eu trouxe essa característica que eu acho interessante a gente conversar sobre isso primeiro que percebe que o scrum ele foi definido para quem trabalha com produto podendo ser um serviço podendo ser algo mais abstrato mas existe a concepção estou construindo alguma coisa então ele traz essa referência para dentro do guia dessa definição do que é um produto e um objetivo de produto ele também define claramente que é um estado futuro da arte para que o time possa se planejar então para quem trabalha com scrum entender bem cara se estão desenvolvendo um produto aí dentro ou se estão desenvolvendo um serviço ou algo que seja mesmo que abstrato mas ele vocês estão criando caso contrário para que que vocês estão usando scrum essa é a grande dúvida que fica e aí a gente tem outras ferramentas ágeis que vocês podem usar aí no dia a dia caso seja esse a sua intenção aí de trabalhar com agilidade mas não está criando nada num produto né então são esses passos aí eu trouxe uma abordagem muito mais simples tá sobre essas principais alterações que que a gente tem aqui no scrum 2020 2020 que chegou agora no final do ano nós vamos aplicar ele aí durante o ano de 2021 em diante trouxe aqui uma abordagem mais próxima do dia a dia os impactos que isso vão trazer aí para as pessoas que já trabalham com scrum e para quem quer adotar então o foco agora na ideia de produto então você que não trabalha com produto reflete se o scrum é uma ferramenta para você utilizar aí o líder servidor o scrum master figura do scrum master agora ampla para toda a empresa organização então cada vez mais líderes vão ocupar essa responsabilidade essa forma de trabalhar esse jeito de trabalhar essa qualificação certificação relacionada e alguns detalhes né entre planejamento diário revisão o que que mudou para você aplicar aí no seu dia a dia eu espero que vocês tenham gostado tá bom inscrever aqui que não é inscrito liga o sininho e até a próxima vem ser ágil com a gente fala pessoal bem vindos novamente aí ao canal obrigado por todo mundo que vem se inscrevendo vem mandando as mensagens você ainda que não se inscreveu tá curtindo se inscreve liga aí o sininho dá um curtir ajuda o conteúdo como eu havia prometido no último vídeo eu tinha falado vou deixar o link aqui pra vocês tá você que não assistiu ainda precisa assistir sobre retrospectiva básica pra que que ela serve e como é que a gente pode aplicar e agora eu vou mostrar uma ferramenta que a gente usa que acho que vai dar ainda vai facilitar a vida de quem de quem tupou a ideia de quem gostou de quem acha que dá pra melhorar sempre o processo de trabalho e aí vou passar ela hoje aqui pra vocês tá bom então vamos lá ferramenta ágil hoje de novo nessa coluna nós estamos aqui no tópico de retrospectiva a retro básica você já passou por isso daqui a gente falou aqui sobre o que que é uma retrospectiva quando aquela ocorre pra que que ela serve e como é que eu posso aplicar então você que já passou por esse vídeo que eu vou deixar o link aí está curioso o que é que nós vamos fazer agora então vamos lá grande momento por favor acesse aí o easy retro ponto i o i o tá easy retro ponto i o o i o aí finalzinho aí eu já tô com o meu aberto aqui vocês podem fazer o cadastro é simples é de graça vocês podem usar aí é rapidinho vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil vocês verem espero que esteja melhor pra vocês enxergarem tem esse botão aqui pra adicionar o board tá então vamos clicar nele dá o nome aí que vocês quiserem então vou colocar o nome aqui retro básica de exemplo configura aqui o máximo de votos pra 3 votos inicialmente template existente quando vocês clicarem vai ter essa lista procurem aqui o português tá lá português retro básica tá aqui ela já vem com as 3 colunas o que foi bom o que podemos melhorar e as ações habilita aqui pra desabilitar a votação no início então deixa habilitado isso daqui parece engraçado né habilita o desabilitar é isso que eles estão fazendo aqui e cria eu não vou criar um agora porque eu já tenho a minha colinha criada aqui então deixa eu puxar ela aqui pronto mas ali a hora que você clicar se criar já ele já vai criar bom vai vamos acessar aqui você vai ser remetido direto pra essa tela tá eu vou tirar o zoom aqui pra vocês verem ela tem essa cara são 3 colunas e aqui é fácil tá você dá clique aqui em share aqui em cima ele já vai copiar pra memória o caminho você manda essa url esse link esse caminho pros seus amigos aí de trabalho pra que eles possam acessar então o board da onde eles estiverem então pra quem trabalha remotamente isso é bem legal então uma vez acessado as pessoas o time toda a equipe acessando esse board elas vão conseguir colaborar então você vai pedir pra elas primeiro preencherem aqui o que foi bom então elas começam a colocar as informações do que que foi bom nessa primeira coluna aqui tá bom então vamos fazer uma simulação aqui tô inserindo aí eu como participante tô inserindo algumas informações ó ela já vai aparecendo aqui tá vocês podem notar que já tá entrando as informações aqui vou mostrar vou fazer uma aqui pra vocês verem ó como se fosse eu mesmo colocando aqui ó ele abre essa caixinha você coloca aqui moderna apresentou a ferramenta que bacana adiciona ela já entra aqui na lista então as pessoas elas vão colocando as informações tá uma a uma pra o que que elas pensam o que que elas acham que foi bom não tem certo não tem errado né esse é um ponto bacana desse tipo de dinâmica aqui dessa ferramenta e assim que você dá aí uns 5 10 minutos aguarda que as pessoas terminem de fazer cadastrarem as coisas e aí você pede pra elas então já que elas cadastraram tudo que cadastrar que votem lembre-se que a gente configurou que pra cada pessoa aqui 3 votos então a pessoa pode votar no que ela acha legal então eu vou votar aqui pra 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 poder votar você vai ter que habilitar o pessoal aqui ó enable voting tá então a partir desse momento as pessoas vão poder votar vai aparecer o joinha aqui o curtir então elas vão dar curtir cada um tem três votos vou colocar aqui votos aqui aleatoriamente e ele vai me avisar que eu não tenho mais voto nenhum pra todo mundo vai acontecer a mesma coisa tá a gente vai ter três votos aí pra cada pessoa então estou simulando aqui um participante somou tudo terminou a votação a gente pode mesclar vocês podem fazer isso antes ou nesse momento é indiferente porque ele vai somar os votos quais são os assuntos que são idênticos então por exemplo o gerente me ajudou e o apoio dos líderes vamos entender que é o mesmo assunto e aí a gente junta eles a gente arrasta aqui tá vendo só segurar e arrastar os clientes gostaram das entregas melhoramos a comunicação interna o bolo que a Maria trouxe então esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês engraçado mas é que tem de tudo cada um acha uma coisa daquilo que acha bom nesse processo do dia a dia de trabalho tá bom terminado isso a gente vai repetir o processo aqui para que o podemos melhorar tá e aí lembrando que como essa ferramenta ela garante o anonimato quem recebeu o link para preencher não precisa informar o nome nem nada só quem criou a tela aqui que teve que se cadastrar então fica simples das pessoas escreverem aquilo que elas acham que dá para melhorar aquilo que elas acham que não está legal então isso facilita muito a interação que a gente tem com a equipe tá então vamos pedir para as pessoas fazendo isso vou simular aqui para vocês vou cadastrar aqui estou numa outra tela escondida aqui fazendo isso tá então vocês vão notar que ela vai ter esse comportamento as coisas vão aparecendo aí muito bom se você quiser já ir unindo mas eu acho melhor esperar porque muitas vezes o entendimento que a gente tem quando está mediando isso aqui sendo mediador é diferente de quem escreveu tá então é bacana a gente pedir para as pessoas posso juntar esse com esse faz sentido juntar dois assuntos aqui alguém escreveu o que era falar alguma coisa assim se a pessoa sentir a vontade ela vai falar se foi ela ninguém vai falar nada então a gente respeita o anonimato fala quem quer também não é não que seja proibido dizer né mas fala quem quer falar e aí a gente vai pedir para as pessoas votarem aqui novamente mas para votar novamente vocês vão vir aqui ó em configurações nessa ferramentinha que tem aqui do lado vou dar mais um zoom aqui ó essa ferramentinha do lado do share aqui tá vou clicar o máximo de votos para mais três vou dar seis votos para as pessoas tá bom e elas já estão habilitadas aí ó novamente para votar então vamos fazer um voto posso votar duas vezes mesmo cara pode o voto é seu se você acha que é muito importante aquele assunto você vota mais de uma vez nele não tem problema nenhum isso é um acordo comum que vocês podem fazer aí então as pessoas elas vão votar né cada um tá na sua tela na sua casa trabalhando remotamente vão fazer a votação você coloca aí um tempo de cinco minutos dez minutos também para as pessoas terminar a votação terminado isso a gente vai poder fazer então uma análise de plano de ação de ações para tudo que foi levantado que foi bom e o que foi o que dá para melhorar deixa eu ver se tem algum item que dá para mesclar e-mail fora do padrão com padronizar assinatura do e-mail então mesclei aqui juntei surgiu aqui uma questão precisamos ajustar a cor do produto lembra quem assistiu o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês quem não pescou isso ainda essa cerimônia não é para falar de produto serviço é para falar do nosso processo de trabalho visando nossa produtividade então ajustar a cor do produto seja como for vai ter que passar por um entendimento junto de repente isso aqui foi uma liderança que colocou uma opinião de alguém realmente levantou essa informação com o cliente então tudo isso é feito no planejamento não é aqui então esse tipo de questão a gente não vai tratar aqui nessa reunião então apaguei ela aqui fiz aí uma provocação porque invariavelmente nas primeiras retrospectivas que vocês forem aplicar que vocês forem fazer aí juntos vai ter esse tipo de comportamento tá as pessoas elas acabam colocando aí alguma coisa que não faz sentido no processo para facilitar o entendimento de todo mundo você pode projetar sua tela nesse instante e você ordenar aqui por votos então a gente pode começar a criar plano de ações de acordo com os itens mais votados aqui no que foi bom então a liderança participou foi bom vamos criar um plano de ação para manter isso daí o que vocês acham né então as pessoas elas 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 podem opinar nesse momento então chegar num consenso de que um plano de ação interessante aqui ó mais reuniões com líderes pronto e aí depois o moderno apresentou a ferramenta olha que bacana é claro que eu puxei sardinha para mim mesmo então foi eu que coloquei isso aqui um exemplo tá e aí eu posso criar um plano de ação aqui para convidar o moderno para fazer consultoria na empresa de vocês mais vezes tá bom fica a dica é a gente vai tratando aqui para cada assunto desse do que foi bom a gente pode invariavelmente criar ou não um plano de ação tá o bolo que a Maria trouxe é engraçado tudo a gente pode propor uma gincana para que as pessoas façam aí né uma brincadeira aí um café da manhã algo que faça sentido isso daqui tá a ideia dos clientes gostarem de entregas é interessante mas não abordar qual foi a entrega qual foi a coisa mas sim por causa do processo que foi trabalhado em cima e é interessante chamar atenção se ninguém votou nisso se ninguém fez chamou atenção para a ideia do cliente no centro é muito importante a gente entender que no mundo atual a gente trabalha pensando no cliente quem ainda tem empresa que trabalha pensando só no lucro da empresa tá fora da realidade de mercado então a metodologia ágil ela vai facilitar para que vocês como líderes no caso tenham entendimento e para que levem propósito de trabalho aí para as equipes de vocês tá então os planos de ações definidos aqui tá isso aqui é um exemplo a gente pode começar mas assim quem trabalha com Scrum aí o Scrum Master vai pegar esses planos de ação e vai trabalhar em cima deles tá eu pulei aqui a coluna de o que podemos melhorar mas é óbvio que a gente vai criar plano de ação para o que pode melhorar então vou cadastrar uns planos aqui fazer sempre a retrospectiva teve um camarada aqui que reclamou que faltou um café na cozinha né engraçado mas é pirâmide de Maslow a gente tem que entender as necessidades então vamos fazer a vaquinha do café o que vocês acham pessoal aí de a gente fazer a vaquinha para o café já que não tem café na cozinha tá então são todas as ações que a gente consegue executar no próximo período aí o Scrum Master ele consegue de alguma maneira gerenciar gerenciar esse tipo de 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 conteúdo aqui ó de ações então ele vai tomar conta disso daqui vai garantir que tenha dono que cada ação dessa seja executada para as pessoas para as equipes que não trabalham com Scrum como é que pode se organizar aqui nas ações muito simples podemos durante este evento de retrospectiva entender se existe alguma pessoa responsável pelo clima da empresa que possa gerenciar isso daqui não executar mas gerenciar tomar nota depois da reunião quem é que pode ficar como responsável de cada um desses problemas ou durante a própria retrospectiva no finalzinho dela com os planos de ação escritos quem é que vai tomar conta de cada coisa aqui e na medida que essas pessoas se voluntariarem para fazer é importante que alguém então verifique o andamento se já foi feito ou não durante o próximo período como é que ficou isso as retrospectivas elas são muito ricas e geralmente a gente negligencia esse tipo de atividade mas são elas que vão fazer com que o processo de melhoria contínua da sua empresa ao seu redor acabe acontecendo sem esse tipo de abordagem a gente fica muito focado no que é o produto no que é o lucro a gente não observa o cliente a gente não observa o nosso entorno como é que a gente pode lidar com isso e sufocar esse tipo de coisa só para o pessoal do recursos humano a área de pessoas talvez não seja correto porque muitas vezes passa pelo nosso trabalho como equipe da qual a área de pessoas nem faz parte e ela não interfere então é importante você perceber dentro da sua equipe dentro do seu departamento aí onde você está hoje o que é que dá para melhorar mas se você tem essa ideia sozinho ela não toma forma então dentro dessa reunião as pessoas vão poder conversar e elas vão poder se entender é um pouco de lavagem de roupa suja mas levando em conta sempre aquela comunicação não violenta na verdade eu vou pedir aí para vocês antes de ir embora que acabou acho que era isso se gostou se inscreve no canal ativa o sininho dá um curtir até a próxima pessoal a gente vai se vendo aí olá pessoal tudo bem sejam bem vindos mais uma vez aí no canal você que ainda não é inscrito por favor se inscreve liga o sininho dá um curtir queria agradecer todo mundo aí que está se inscrevendo curtindo comentando mandando mensagem tá isso apoia bastante a gente aqui hoje o assunto é retrospectiva básica né vamos falar um pouquinho dessa ferramenta vamos começar então bom coluna ferramenta ágil tópico retrospectiva retro básica né que que é isso moderno vamos entender o que que é uma retrospectiva ou retrospective quando ela ocorre pra que ela que ela serve e como que eu posso aplicar isso daí então vamos entender o seguinte ela é uma reunião tá um evento ou uma cerimônia como vocês queiram chamar aí pra que que é pra discutir o que que foi bom no período então aqui quem trabalha com scrum tem as sprints quem não trabalha com scrum tem aí um mês não sei é um período que a gente vai poder parar pra refletir o que é que a gente está fazendo como que a gente está fazendo tá e o que que podemos melhorar tá o que que não foi bom é a mesma coisa a gente gosta de não usar isso daí a gente não costuma é orientar as pessoas usarem por causa da palavra não foi bom não é muito legal então a gente faz uma abordagem mais suave aqui o que que podemos melhorar mas a ideia central é o que que não foi bom tá determinar ações que deveremos fazer para o próximo período ou seja pra quem trabalha com scrum mais uma vez próximo sprint né outras ferramentas também que trabalham numa ideia de periodicidade e pra quem não vem trabalhando com essas ferramentas ainda aí fica o conselho pra vocês começarem a trabalhar com elas é é importante a gente ter em mente essa essa questão de ciclo de trabalho tá método ágil ele vai pegar muito forte nessa ideia de período de ciclos tá para continuarmos o que foi bom e parar de fazer o que que não foi bom por óbvio quando a gente levanta essas informações a gente consegue entender o que que a gente tem que continuar e o que que a gente tem que parar de fazer tá e quanto que ela ocorre bom no scrum aqui ela ocorre depois da revisão depois da tal da review tá bom é antes de começar o planejamento da próxima sprint a gente conversa que faz essa essa retrospectiva tá e por isso que a gente fala que é importante que ela seja antes do planejamento senão você não consegue incluir nesse planejamento as ações que devem ser feitas naquele período pra quem não trabalha então você pode aí realizar no final de um mês que foi o que eu disse ali atrás a gente pode partir nessa ideia aí de de ter um mês alguma coisa assim que em geral as pessoas trabalham nessa nessa mentalidade né e aí você pode aplicar ela no início do próximo mês ou no final do mês vigente né vocês decidem tem muita gente que trabalha aí no final do mês é mais difícil tem bastante atividade então vocês podem escolher o melhor período o importante é que sempre na troca desses períodos vocês façam em um intervalo essa retrospectiva e pra que serve tudo isso isso é sempre uma pergunta muito importante né porque que eu tenho que dar sentido nisso daqui o que que é que isso aqui tá rolando bom primeira coisa que vocês vão entender é que produtividade pensar em como melhorar ela tá então a gente para pra refletir o quanto nós estamos sendo produtivos ali naquele naquele instante nessa reunião pensar em como melhorar o processo de trabalho então não é para parar para falar sobre produto ou serviço que a gente fabrica eventualmente mas sim sobre o processo de trabalho que a gente tem aí é o dia a dia tá entender como se deu um evento então aí para quem não trabalha com eventos mas resolveu fazer um workshop resolveu fazer aí uma palestra um webinar um evento promocional alguma coisa de vendas de outlet que seja e não é o seu core não é o seu negócio então você pode parar para refletir como é que foi esse evento isso é muito bacana para que os próximos você possa fazer de uma maneira mais efetiva a ideia não é refletir sobre o produto ou serviço como eu comentei ali atrás tá que a gente fabrica que a gente faz a equipe faz o que a equipe faz mas sim o seu trabalho então no dia a dia bom isso aqui eu já comentei ali tá espero que isso fique bem claro porque a gente costuma invariavelmente a negligenciar o processo que a gente trabalha a gente foca muito no produto né algo que a gente vende algo que toma que monetiza a empresa e a gente fica muito focado nisso e no nosso dia a dia e nos nossos processos internos e quando a gente coloca essa responsabilidade única e exclusivamente para uma pessoa ou um grupo de pessoas será que elas têm a visão de tudo será que elas não têm como realizar pesquisas com todo mundo para entender então a retrospectiva vai facilitar muito isso daí e vai fazer com que vocês fiquem auto-organizados nessa melhoria contínua então vocês vão começar a observar como vocês podem melhorar o processo de trabalho então é uma oportunidade para a equipe inspecionar a si próprio criar um plano para melhorias serem aplicadas no próximo período então não é para tentar resolver o mundo todo também todos os problemas que uma empresa tem mas o que a gente pode fazer para o próximo período então lentamente e de maneira contínua sem pressa a gente vai melhorando a cada período e óbvio que em determinado momento a gente pode chegar aí na excelência então como é que eu posso aplicar ela é bem simples tá a aplicação dela aqui ó ela tem quem trabalha aí com scrum pode usar de duas semanas o scrum pode usar de 40 minutos até uma hora tá no book fala aqui no guia 40 minutos mais até uma hora é viável para quem trabalha com um mês ou trabalha fora do scrum ou com scrum de quatro semanas que eu não recomendo tá o que é importante a gente eu gosto sempre de frisar duas semanas ela não é nem tão curta para que a gente não consiga se planejar e ela também não é tão longa se acontece algum problema no meio do caminho dentro do mês vigente a gente consegue retomar colocar de novo o eixo o trilho nos eixos enfim o eixo o trilho agora eu não sei pessoal bom duas horas aqui seriam suficientes para quem trabalha no mês até três horas mas vai ficando maçante então se você vai aplicar uma retrospectiva para o mês todo e perceber que ela ficou muito pesada vamos começar a quebrar esses períodos tá mas não só da retrospectiva mas o próprio planejamento e execução do trabalho então a gente tem essa característica aí para a gente ficar mais maduro dentro dessa ideia de agilidade tá quem que participa bom se a empresa for pequena aqui todo mundo dá para participar né se a empresa for grande então você vai ter que dividir isso aqui por equipes né cada equipe que faça sua retrospectiva depois até pode rolar uma reunião para trazer tudo que foi levantado em cada uma delas se ela for estratégica então dá para fazer só com líder só que assim líder não espere que as ideias que vocês estão levantando sozinhos reflita na equipe tá se é uma reunião estratégica para vocês terem aí um melhor processo dentro da liderança e não para falar de produto serviço potencial nada disso como é que vocês podem trabalhar dentro da liderança para manter uma comunicação melhor no próximo período etc vale a pena só os líderes não tem problema é como se fosse uma equipe uma equipe de líderes agora se a ideia é se reunir para falar da empresa como um todo e deixar de fora as equipes tá então a gente já vem aqui e deixa de fora o time não espera que essas ações que vocês vão imaginar lá vai se refletir porque invariavelmente é isso que acontece né as decisões elas são tomadas na liderança e as equipes envolvidas elas têm certas dificuldades de entender e até às vezes não faz sentido porque existe uma diferença entre estar na operação da empresa e ser o líder né muitas vezes o líder não está presente né então fica uma dica aí para quem está na liderança é importante isso daí bom o que vai ser levantado aqui o que foi bom vocês já entenderam e aí o que é que podemos melhorar é difícil para as pessoas geralmente elas se calam tá elas têm dificuldade de falar abertamente os problemas que elas estão sentindo ali se sensibilizando então a dica que eu dou é vamos usar a maneira de coletar essas informações anonimamente tá a ideia do anônimo ela vai facilitar muito para que as pessoas digam que elas estão pensando sobre o que que dá para melhorar o que que não deu certo ali e por último a gente define então ações ações das quais a gente pode criar para resolver problemas aqui ou para manter e incentivar coisas que estão dando certo que deu muito bom e a gente quer continuar tendo elas tá é isso daí pessoal aqui a gente passou um conteúdo breve para vocês mas eu acho que simples de entender o que que a gente faz com essa retrospectiva a palavra retrospectiva aqui por incrível que pareça é uma coisa moderna então dá para ser retrô e moderna ao mesmo tempo é isso aqui vai alavancar muitas vezes a sua empresa porque pode criar um ambiente muito agradável para as pessoas e ao mesmo tempo de comunicação mais efetiva tá lembrando sempre que é importante então a definição dos períodos e aí a retrô vai fazer sentido ela vai dar um norte ela vai ser a chave aqui de sucesso dessas equipes dessas empresas tá e eu vou passar para vocês no próximo vídeo então uma ferramenta de como que a gente pode aplicar isso daqui então fica para o próximo vídeo aguardo vocês aí obrigado mais uma vez pela visita vamos junto e aí fala pessoal Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Obrigado por todo mundo que vem se inscrevendo, vem mandando as mensagens. Você ainda que não se inscreveu e está curtindo, se inscreve, liga aí o sininho, dá um curtir, ajuda o conteúdo. Como eu havia prometido, no último vídeo eu tinha falado, vou deixar o link aqui para vocês, você que não assistiu ainda, precisa assistir, sobre retrospectiva básica, para que ela serve e como é que a gente pode aplicar. E agora eu vou mostrar uma ferramenta que a gente usa, que acho que vai facilitar a vida de quem gostou, de quem acha que dá para melhorar sempre o processo de trabalho. E aí vou passar ela hoje aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ferramenta ágil hoje de novo nessa coluna, nós estamos aqui no tópico de retrospectiva, a retro básica. Você já passou por isso daqui, a gente falou aqui sobre o que é uma retrospectiva, quando ela ocorre, para que ela serve e como é que eu posso aplicar. Então você que já passou por esse vídeo, que eu vou deixar o link aí, está curioso o que é que nós vamos fazer agora. Então vamos lá, grande momento. Por favor, acesse aí o easyretro.io, tá? Easyretro.io, o i-o aí finalzinho. Eu já estou com o meu aberto aqui, vocês podem fazer o cadastro, é simples, é de graça, vocês podem usar aí, é rapidinho. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Espero que esteja melhor aí para vocês enxergarem. Tem esse botão aqui para adicionar o board, tá? Então vamos clicar nele. Dá o nome aí que vocês quiserem. Então vou colocar o nome aqui. Retro básica de exemplo. Configura aqui o máximo de votos para três votos inicialmente. Template existente. Quando vocês clicarem vai ter essa lista. Procurem aqui o português, tá? Claro. Português, retro básica. Tá aqui. Ela já vem com as três colunas. O que foi bom, o que podemos melhorar e as ações. Habilita aqui, ó, para desabilitar a votação no início. Então deixa habilitado isso daqui. Parece engraçado, né? Habilita ou desabilita? É isso que eles estão fazendo aqui. E cria. Eu não vou criar um agora porque eu já tenho a minha colinha criada aqui. Então deixa eu puxar ela aqui. Pronto. Mas ali a hora que você clicar se criar já, ele já vai criar. Bom, vai, vamos acessar aqui. Você vai ser remetido direto para essa tela, tá? Eu vou tirar o zoom aqui para vocês verem. Ela tem essa cara. São três colunas. E aqui é fácil, tá? Você dá clique aqui em share, aqui em cima. Ele já vai copiar para a memória o caminho. Você manda essa URL, esse link, esse caminho para os seus amigos aí de trabalho, para que eles possam acessar, então, o board de onde eles estiverem. Então, para quem trabalha remotamente, isso é bem legal. Então, uma vez acessado as pessoas, o time, toda a equipe acessando esse board, elas vão conseguir colaborar. Então você vai pedir para elas primeiro preencherem aqui, ó, o que foi bom. Então elas começam a colocar as informações do que foi bom nessa primeira coluna aqui, tá bom? Então vamos fazer uma simulação aqui. Estou inserindo aí, eu como participante estou inserindo algumas informações, ó, ela já vai aparecendo aqui, tá? Vocês podem notar que já está entrando as informações aqui. Vou mostrar, vou fazer uma aqui para vocês verem, ó, como se fosse eu mesmo colocando aqui, ó. Ele abre essa caixinha, você coloca aqui, Moderna apresentou a ferramenta, que bacana, adiciona, ela já entra aqui na lista. Então as pessoas, elas vão colocando as informações, tá? Uma a uma, para o que que elas pensam, o que que elas acham que foi bom. Não tem certo, não tem errado, né? Esse é um ponto bacana desse tipo de dinâmica aqui, dessa ferramenta. E assim que você dá aí uns 5, 10 minutos, aguarda que as pessoas terminem de fazer, né, cadastrarem as coisas. E aí você pede para elas, então, já que elas cadastraram tudo que tinha que cadastrar, que votem. Lembre-se que a gente configurou que para cada pessoa aqui, 3 votos. Então a pessoa pode votar no que que ela acha legal. Então, é, eu vou votar aqui para, para, para poder votar, você vai ter que habilitar o pessoal aqui, ó, enable voting, tá? Então a partir desse momento, as pessoas vão poder votar, vai aparecer o joinha aqui, o curtir. Então elas vão dar curtir, cada um tem 3 votos, vou colocar aqui votos aqui aleatoriamente, e ele vai me avisar que eu não tenho mais voto nenhum, para todo mundo vai acontecer a mesma coisa, tá? A gente vai ter 3 votos aí, para cada pessoa. Então eu tô simulando aqui um participante, somou tudo. Terminou a votação, a gente pode mesclar, vocês podem fazer isso antes ou nesse momento, é indiferente, porque ele vai somar os votos, quais são os assuntos que são idênticos. Então, por exemplo, o gerente me ajudou e o apoio dos líderes, vamos entender que é o mesmo assunto, assunto, e aí a gente junta eles, a gente arrasta aqui, ó, tá vendo? Só segurar e arrastar. Os clientes gostaram das entregas, melhoramos a comunicação interna, o bolo que a Maria trouxe. Então, esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, engraçado, mas é que tem de tudo, cada um acha uma coisa daquilo que acha bom, desse processo do dia a dia de trabalho, tá bom? Terminado isso, a gente vai repetir o processo aqui, para que o podemos melhorar, tá? E aí lembrando que como essa ferramenta, ela garante o anonimato, quem recebeu o link para preencher, não precisa informar o nome nem nada, só quem criou a tela aqui, a que teve que se cadastrar. Então, fica simples das pessoas escreverem aquilo que elas acham que dá para melhorar, aquilo que elas acham que não está legal. Então, isso facilita muito a interação que a gente tem com a equipe, tá? Então, vamos pedir para as pessoas fazerem isso, vou simular aqui para vocês, vou cadastrar aqui. Estou numa outra tela escondida aqui fazendo isso, tá? Então, vocês vão notar que ela vai ter esse comportamento, as coisas vão aparecendo aí. Muito bom. Se você quiser já ir unindo, mas eu acho melhor esperar, porque muitas vezes o entendimento que a gente tem quando está mediando isso daqui, fazendo mediador, é diferente de quem escreveu, tá? Então, é bacana a gente pedir para as pessoas, posso juntar esse com esse, né? Faz sentido juntar dois assuntos aqui? Alguém escreveu o que era falar, alguma coisa assim? Se a pessoa se sentir à vontade, ela vai falar, se foi ela ou não, senão ninguém vai falar nada. Então, a gente respeita o anonimato, fala quem quer. Também não é não que seja proibido dizer, né? Mas fala quem quer falar. E aí, a gente vai pedir para as pessoas votarem aqui novamente. Mas para votar novamente, vocês vão vir aqui em configurações, nessa ferramentinha que tem aqui do lado. Vou dar mais um zoom aqui, essa ferramentinha do lado do share aqui. Vou clicar nela, ela vai abrir um controle. Então, eu vou aumentar aqui o máximo de votos para mais três. Vou dar seis votos para as pessoas, tá bom? E elas já estão habilitadas aí novamente para votar. Então, vamos fazer um voto. Posso votar duas vezes mesmo, cara? Pode, o voto é seu. Se você acha que é muito importante aquele assunto, você vota mais de uma vez nele, não tem problema nenhum. Isso é um acordo comum que vocês podem fazer aí. Então, as pessoas, elas vão votar. Cada um está na sua tela, na sua casa, trabalhando remotamente. Vão fazer a votação. Você coloca aí um tempo de cinco minutos, dez minutos também para as pessoas terminarem a votação. Terminado isso, a gente vai poder fazer, então, uma análise de plano de ação, de ações, para tudo que foi levantado, que foi bom e o que dá para melhorar. Deixa eu ver se tem algum item aqui que dá para mesclar. O e-mail dá para mesclar. E-mail fora do padrão com padronizar a assinatura do e-mail. Então, mesclei aqui, juntei. Surgiu aqui uma questão, precisamos ajustar a cor do produto. Lembra, quem assistiu lá o vídeo que eu vou deixar aqui, para vocês, quem não pescou isso ainda. Essa cerimônia, esse evento, essa reunião, não é para falar de produto e serviço. É para falar do nosso processo de trabalho, visando nossa produtividade. Então, ajustar a cor do produto, seja como for, vai ter que passar por um entendimento junto. De repente, isso aqui foi uma liderança que colocou, uma opinião de alguém. Realmente levantou essa informação com o cliente. Então, tudo isso é feito no planejamento, não é aqui. Então, esse tipo de questão a gente não vai tratar aqui nessa reunião. Então, apaguei ela aqui. Fiz aí uma provocação, porque invariavelmente nas primeiras retrospectivas que vocês forem aplicar, que vocês forem fazer aí juntos, vai ter esse tipo de comportamento. As pessoas, elas acabam colocando aí alguma coisa que não faz sentido no processo. Para facilitar o entendimento de todo mundo, você pode projetar a sua tela neste instante e você ordenar aqui por votos. Então, a gente pode começar a criar plano de ações de acordo com os itens mais votados aqui no que foi bom. Então, a liderança participou, foi bom, vamos criar um plano de ação para manter isso daí. O que vocês acham? Então, as pessoas, elas podem opinar nesse momento. Então, chegar num consenso de que um plano de ação interessante aqui, mais reuniões com líderes. Pronto. E aí, depois, o Moderna apresentou a ferramenta. Olha que bacana. É claro que eu puxei sardinha para mim mesmo. Então, foi eu que coloquei isso aqui, um exemplo, tá? E aí, eu posso criar um plano de ação aqui para convidar aí o Moderna para fazer consultoria na empresa de vocês aí mais vezes. Tá bom? Fica a dica. A gente vai tratando aqui, para cada assunto desse, do que foi bom, a gente pode invariavelmente criar ou não um plano de ação, tá? O bolo que a Maria trouxe é engraçado, tudo. A gente pode propor uma gincana para que as pessoas façam aí, né? Uma brincadeira aí. Um café da manhã. Algo que faça sentido a isso daqui. Tá? A ideia dos clientes gostarem de entregas é interessante, mas não abordar qual foi a entrega, qual foi a coisa, mas sim por causa do processo que foi trabalhado em cima. E é interessante chamar atenção se ninguém votou nisso, se ninguém chamou atenção para a ideia do cliente no centro. É muito importante a gente entender que no mundo atual a gente trabalha pensando no cliente. Quem ainda tem empresa que trabalha pensando só no lucro da empresa, está fora da realidade de mercado. Então, a metodologia ágil, ela vai facilitar para que vocês, como líderes, no caso, tenham entendimento e para que levem propósito de trabalho aí para as equipes de vocês. Tá? Então, os planos de ações definidos aqui, tá? Isso aqui é um exemplo. A gente pode começar. Mas assim, quem trabalha com Scrum, aí o Scrum Master vai pegar esses planos de ação e vai trabalhar em cima deles. Tá? Eu pulei aqui a coluna de o que podemos melhorar, mas é óbvio que a gente vai criar plano de ação para o que pode melhorar. Então, vou cadastrar uns planos aqui, ó. Fazer sempre a retrospectiva. Teve um camarada aqui que reclamou que faltou um café na cozinha, né? Engraçado, mas é pirâmide de Maslow. A gente tem que entender as necessidades. Então, vamos fazer a vaquinha do café. O que vocês acham, pessoal, aí de a gente fazer a vaquinha para o café, já que não tem café na cozinha? Tá? Então, são todas as ações que a gente consegue executar no próximo período. Aí, o Scrum Master, ele consegue, de alguma maneira, gerenciar, tá? Esse tipo de conteúdo aqui, ó. De ações. Então, ele vai tomar conta disso daqui e vai garantir que tenha dono, que cada ação dessa seja executada. Para as pessoas, para as equipes que não trabalham com Scrum, como é que pode se organizar aqui nas ações? Muito simples. Podemos, durante este evento de retrospectiva, entender se existe alguma pessoa responsável pelo clima da empresa que possa gerenciar isso daqui. Não executar, mas gerenciar. Tomar nota depois da reunião. Quem é que pode ficar como responsável de cada um desses problemas? Ou, durante a própria retrospectiva, no finalzinho dela, com os planos de ação escritos, quem é que vai tomar conta de cada coisa aqui? E, na medida que essas pessoas se voluntariarem para fazer, é importante que alguém, então, verifique o andamento, se já foi feito ou não, durante o próximo período. Como é que ficou isso? As retrospectivas, elas são muito ricas e, geralmente, a gente negligencia esse tipo de atividade. Mas são elas que vão fazer com que o processo de melhoria contínua da sua empresa, ao seu redor, acabe acontecendo. Sem esse tipo de abordagem, a gente fica muito focado no que é o produto, no que é o lucro. A gente não observa o cliente, a gente não observa o nosso entorno. Como é que a gente pode lidar com isso? E sufocar esse tipo de coisa só para o pessoal do Recursos Humanos, a área de pessoas, talvez não seja correto, porque, muitas vezes, passa pelo nosso trabalho como equipe, da qual a área de pessoas nem faz parte e ela não interfere. Então, é importante você perceber, dentro da sua equipe, dentro do seu departamento, aí, onde você está hoje, o que é que dá para melhorar. Mas, se você tem essa ideia sozinho, ela não toma forma. Então, dentro dessa reunião, as pessoas vão poder conversar e elas vão poder se entender. É um pouco de lavagem de roupa suja, mas, levando em conta sempre aquela comunicação não violenta, não é verdade? Eu vou pedir aí para vocês, antes de ir embora, que acabou, acho que era isso. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um curtir. Até a próxima, pessoal. A gente vai se vendo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho